Ele veio, morreu, mas ressuscitou e Ele está vivo, Ele está aqui, não é um jargão evangélico, Ele nos vê, quantas vezes eu tenho dito isto, Ele conhece você, Ele conhece dos teus problemas, das tuas angústias, Ele conhece as feridas que machucam a tua alma, Ele tem poder para assarar você, para trazer vida, onde muita coisa já morreu,